Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma trans, acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça-me sentir especial Eu não posso mais amar alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar, mas nada mais me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se entende dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansada desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma trans, acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça-me sentir especial Tô fora desse seu vazio sentimental Vem com a CS! Chega junto que é só sucesso Vem com a CS! Eu não posso mais amar Alguém que me ama Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar, mas nada mais me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se entende dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansada desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma trans, acabou, tá legal Não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma trans, acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma trans, acabou, tá legal Tô fora desse seu vazio sentimental Tô fora desse seu vazio sentimental